Estou aqui na construção Ooooooo, é fácil de ir Opa, o que você está fazendo? Ah, meu nome fazia É Pedro, estou criando um novo canal É, vai ser Não vai ter mais, porque eu ainda vou Aprender a colocar Estou aqui fazendo uma construção Galera A casa vai ser um pequeno Ah, não vai ser só de game Do canal As vezes quando minha avó quiser Mandar um vídeo para ter Neste ciclozinho, amando Porque não vai ser de nós dois Galera, e se você gostou Não esqueça de dar o like Estou fazendo isso Como eu não sei, para não esquecer Galera Eu posso Estou vendo o que eu estou fazendo Que é, se você pode Eu te apoio muito Não sei lá, dá na minha avó Não sei lá, de toda minha família eu te apoio Por favor Dê pelo menos um inscrito dela Uma caberinha Ah, é que você fala no negócio Ah, é que esse negócio Não sei como tirar Se você quiser deixar alguma coisa No comentário aí Uma nova rua Aqui, então A tempo fraca de mim Vixe, uma lua Essa casa aqui Eu estou fazendo Eu estou fazendo Um minuto Eu estou fazendo Um minuto Galera Vou fazer É só essa casinha mesmo Aí No próximo É, vai ser três episódios Aí no próximo episódio Eu decoro Aí no último Eu faço uma varandinha Daí eu vou fazer O segundo Eu vou fazer Sim, isso é vídeo Se vocês quiserem Que estejam Vídeo Não estou achando Que eu vou fazer Eu acho Eu vou Mesmo se você não comentar nada Eu vou Falou galera Não precisa nem comentar Sem interrogação Eu vou dar um corte Aqui Oi galerinha Voltei aqui A casa terminada É, eu vou fazer Para o próximo Aeta Mas Eu vou fazer Um negócio Tipo assim Como eu Decorar Que eu não vou fazer Não Olha lá É só um negócio Aqui Só vai fazer Um negócio Esse negócio Aqui Eu vou continuar Passando Por criativo Para fazer Coisa Bem Eu vou colocar Aqui embaixo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A televisão da minha avó tá muito alta Eu vou indo no quarto Quarto que lindo Quarto que é lindo Meu quartinho Será que não é só meu Ele é minha filha Eu vou acabar me botando Vai tomar curso Desculpa pela acenderação Mas eu amo Dá pra escutar Se der Por favor Volte aí nos comentários Que eu paro Quarto de fernando Quarto de fernando Quero tomar mais essa porta aqui Que fica segura Né galera Galera vou acabar o vídeo por aqui Vamos ver aí Você sabe o título do vídeo E fica galera Tchau